Olá, eu sou Robert Reis Silva, aluno do Instituto Federal Goiano Campos Urutaí, pertenço ao curso de Agronomia, onde estou cursando a disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Luiz da Paz Lima. Estarei apresentando o artigo intitulado Diversidade de fungos e quenizados de vida livre em crostas biológicas do solo do sultanato de Eumã e o seu papel na melhoria das propriedades do solo. O seguinte artigo foi publicado em 2003 pela revista Soul Biology e Biochemistry. O roteiro da apresentação será Introdução Objetivos Materiais e métodos Resultados de discussão Conclusão E literatura utilizada pelo artigo Introdução Levantamento de crostas biológicas dos solos áridos e semiáridos Estudo do envolvimento de fungos em crostas e na formação de líquens Diversidade de fúngicas em crostas e benefícios dos fungos e quenizados aos solos desérticos Objetivo Analisar a diversidade de fungos e quenizados de vida livre em seis crostas diferentes coletadas em dois locais do deserto, norte e região central de Eumã Utilizando o cultivo intensivo de espécies fúngicas Avaliar a melhoria das propriedades dos solos relacionados aos fungos e quenizados Materiais e métodos Descrição do local e coleta de amostra Avaliação do microestrutura e características fisicoquímicas da crosta O cultivo de fungos e identificação dos isolados fúngicos Análise e sequenciamento dos isolados Formação de crostas e propriedades do solo E análise estatística Resultados de discussão Figura 1 Mostra a abundância relativa das classes mais comuns de fungos e gêneros encontrados por cultivo A e B Pirosequencing C e D De crostas e amostras respectivamente Resultados de discussão Figura 2 Abre filogenética com base na sequência do espaçador transquito interno Da região dos isolados pertencentes à ordem Pleosporales e fungos da ordem Mucorales e sequências relacionadas a partir do genbanque O número abaixo de cada família de classe indica o número total de isolados obtidos Os valores relevantes são apresentados com base em 3.000 repetições Resultados de discussão Figura 3 Abre filogenética baseada na sequência do espaçador transquito interno da região Nossos isolados pertencentes à ordem Hipocreales e soradiales e outras ordens de ascomicota As sequências fungicas relacionadas a partir da base de dados do genbanque O número abaixo de cada família de classe indica o número total de isolados obtidos Os valores são mostrados em nós relevantes com base em 3.000 repetições Resultados de discussão Figura 5 Mostra a curva de rarefação calculados de riqueza observados com base em dados de pirosequência Resultados de discussão Figura 3 A média de 95% de intervalos de confiança de dados não transformadas para A. A erosão do solo B. Capacidade de field E C. Evaporação das crostas liquenizadas, crostas com cianobactérias e solos sem crostas Resultados de discussão Tabela 1 Indica um índice de diversidade calculado com base no cultivo de pirosequência das comunidades de fungos e amostras de diferentes crostas Conclusão Conclui-se que foram identificados diversos líquens Embora fungos detectados confirmou tendências anteriores em diversidade de fungos em outros desertos Foi recuperado um grande número de isolados em sequências que representam novas espécies A presença de líquens nas crostas proporciona maior resistência à erosão e aumenta a sua retenção de água Contudo, as crostas de Oman abrigam grande diversidade de comunidades de fungos Que varia com o tipo de crostas e eco-região do deserto E a presença de líquens nesses melhora as características dos solos Os seguintes slides estarão apresentando a literatura utilizada pelo artigo Obrigado pela atenção Obrigado pela atenção Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!